É o Kenny Roger de Oliveira, o moço de Pereira, o marreto, o touro é, o touro é o coração solitário do Terceira, o Gabriel Forteira, é o fenômeno do CRP, vai lá meu Deus do céu, olha o estilo dele, cutuca na roseta, é pra parar, cadê o grito, ele vai parar, é pra mim, 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 é pra mim. Claudinei Matias, de circuito Rancho Primavera. Ele vem em busca do título de campeão da etapa aqui de Quintana, Kenny Roger, que em 2015 fez história nessa arena, ganhando os primeiros 100 mil do circuito Rancho Primavera, montando com o tornozelo quebrado. E aí, hoje, faz uma boa passada, vai ser o competidor com três apresentações, vai chegar perto, sem dúvida nenhuma, dos líderes do rodeio. Para os oito segundos, avaliação de Ailton Boy, avaliação de Wellington Kim, e a nota no sistema de imagens. Na grande final do CRP, em GV, Zootopan, Mega Day Informática, com Cabeludo Eventos, 34ª festa do Peão de Quintana, a nota Rogério Paitio. Com essa nota, ele pula pra quarta posição, 86 e 75. O que? O que?